Olá, olá meus amigos queridos do canal Olivia Games 23. Eu vim aqui mostrar um pouquinho mais da Escócia, da cidade de Aberdeen. E essa aqui é a nossa praia, que fica situada praticamente no centro da cidade. Hoje está ventando, chovendo, está assim o clima fechado, tudo cinza. Mas está um tempinho, uma temperatura gostosa, 15 graus. Para a gente é maravilhoso esse 15 graus. Mas viemos aqui na praia dar uma voltinha, em família, passear com as nossas cachorrinhas. Mostrar para vocês como é a nossa vida diária aqui, mais um pouco da gente. E aí a gente se deparou com esse evento, esse mini evento espacial que está acontecendo aqui na praia, aqui perto da praia, que é uma agência espacial do Reino Unido, que inspira e lidera o Reino Unido no espaço para beneficiar nosso planeta e o seu povo. A Agência Espacial do Reino Unido é uma agência executiva patrocinada pelo Departamento de Ciência, Inovação e Tecnologia. O Reino Unido tem uma agência espacial que desempenha um papel importante na entrega da estratégia espacial nacional do governo. Eles apoiam um próspero setor espacial no Reino Unido, que gera uma receita anual de 17,5 bilhões de libras e entrega 48.800 pessoas, né? 48.800 pessoas. Eles geram trabalho e é realmente, é uma estratégia mesmo de receita cara, altíssima, né? 17,5 bilhões. E qual é a maior empresa espacial do Reino Unido? Bom, é a Airbus que está avançando em primeiro lugar, indo além para fazer acontecer como a Airbus é a maior empresa espacial da Europa e parte integrante do setor espacial de 14,8 bilhões no Reino Unido. Eles projetam, fabricam satélites avançados para fornecer soluções no solo desde monitoramento de mudanças climáticas até as comunicações globais. A Agência Espacial do Reino Unido é responsável por todas as decisões estratégicas sobre o Programa Espacial Civil do Reino Unido e fornece uma voz clara e única para a ambição espacial do Reino Unido. Bom, como eu falei para vocês, né? Essa exposição, ela é pequena, ela é muito pequena, porque aqui em Aberdeen existe um museu, né? Da tecnologia, que um dia eu vou lá fazer um vídeo para mostrar para vocês. Mas essa exposição, ela é pequena. Tem muita coisa que é para ver pelo computador, de casa mesmo, as crianças aprenderem de casa. Como vocês vão ver aí que tem umas moças sentadas em umas mesas. Aí elas dão para o livro um papelzinho com lápis. É isso, são várias. A criança, ela vai no computador, ela lê sobre o espaço, sobre essa empresa. Aí a criança vai lá e responde as perguntas, né? Tem um monte de perguntas, como se diz, né? Essa área, assim, de atividades. Aí a criança lê e vai respondendo lá as perguntas, vai aprendendo mais sobre o espaço, sobre essa empresa Orbex, né? Então, essa empresa, chamada Orbex, que se chama Orbital Express, ela é uma empresa aeroespacial sediada no Reino Unido, que está desenvolvendo um pequeno foguete orbital comercial chamado Prime. Então, essa companhia, eu acho, né? O que eu vi deu no meu entender, é essa companhia que está patrocinando esse pequeno evento, entendeu? Então, é isso. Eu espero que vocês gostem do nosso pequeno vídeo, tenham aprendido um pouco com a gente, porque eu, para mim, foi um aprendizado, uma coisa que eu aprendi também hoje. Nunca tinha imaginado que tinha uma empresa aqui de foguetes. Eu nunca tinha, na verdade, parado para pensar sobre isso. Então, para mim, foi um aprendizado que eu estou dividindo com vocês, um pouquinho mais daqui da Escócia, do Reino Unido. Então, eu espero que gostem do vídeo. Eu deixo que deixe seu like, deixe seu comentário. Gratidão pelo apoio, gratidão pelo carinho. Todos os vídeos que a gente faz é com muito carinho. Então, fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Eu desejo felicidade, eu desejo saúde para todos. A gente está aqui para somar, a gente está aqui para aprender juntos, né? Então, a vida é um aprendizado. Então, gratidão por tudo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma